Winx Harmonix Sadas vão no menor missão Tu vais ver, Winx, elas são Bloom, energia do dragão Estrela, brilha assim Vais ver Laila, surpa nas ondas Flora, basta chuva dos flores Musa, faz todos mexer Trecna, problemas de revolver Quando nós somos fortes Para todos os Winx, vamos espanhar Nova questão Winx Harmonix Vinícius para os Winx